Salve, salve galera apaixonada aí pela saga do Harry Potter Hummm, de saia da nossa Vamos lá, vamos acompanhar? Você que tá querendo afim fazer aquele expositor de varinha legal Bora comigo? Vem aí, hein? Você vai em um depósito Tenta conseguir uma madeira lá Um pedaço de madeira bacana, top, beleza? Essa aqui eu já passei o verniz, ó Passei o verniz da hora aqui, ó Olha como ficou, foi top Show, passou o verniz na madeira Belezeira? Você vai, esse adesivo que vocês estão vendo aqui em cima aqui Você vai lá no seu amigo lá, que faz a impressão Faz uma impressão pra mim aí, beleza? O cara vai lá, fazendo a impressão, você pega na internet aí, ó Recorta e cola, beleza? Aí você vai, não esquece de fazer aqueles furinhos marotos, beleza? Por quê? Porque você vai ter que fazer os seus ganchinhos Para pendurar a sua varinha Você vai comprar esses ganchinhos aqui, entendeu? Você vai naquelas lojas que vende aí, artigos de armarinhos Você vai comprar esses ganchinhos Você vai comprar Pra ficar legal Uma cantoneira dessa aqui, ó Uma cantoneirinha top Depois vamos colocar aqui, ó Ó Ó como vai ficar top Tá? Diz aí Vai ficar show, hein? Daqui a pouco vocês acompanham o resultado Vamos juntos E os parafusos também, hein? Depois de você ter colocado os seus ganchinhos aqui Para pendurar a sua varinha Lembrando que você vai fazer os furinhos antes Para você depois ter mais ou menos o espaço certo, tá? Eu deixei aqui 6 centímetros cada um Mas aí vai da criatividade cada um Eu deixei mais fundo também Para quando tiver mais varinha eu vou colocando aqui, tá? Então eu coloquei gancho até os 6 centímetros aqui Mas aí eu posso ir colocando mais até o final da madeira, tá? Então eu vou colocando o gancho tudo de um lado Tudo de um outro Está quase pronta, tá vendo? Vamos lá Olha como vai ficar, ó Colocando a sua varinha Certo? Olha como vai ficar Legal? Beleza? Vamos lá Agora eu vou colocar as cantoneiras O lugar que não levei, ó Olha que mágica Galera É o seguinte Depois de você colocar Olha aqui Eu coloquei uma cantoneira bacana aqui do lado Olha aqui Coloquei o adesivo que eu falei para vocês aí Que você pode imprimir Pode recortar Depois colar O próprio adesivo O próprio papel Colar e vernizar Ficou um verniz bacana Aqui está As alcinhas Para pendurar a varinha E depois aqui na parte de baixo Você também dá o outro acabamento Tá? Com a outra cantoneira Tá? Eu não vou colocar agora Para o vídeo não ficar muito longo Vai ficar assim Olha como vai ficar bacana Wingardium Leviosa Aí que eu vou passando para também avisar vocês Que depois de pronto Olha como for bacana Olha os altos aqui Você pode pôr mais ganchinhos depois Para colocar as suas varinhas O que eu acho bacana Também interessante você colocar É colocar o nome de cada um aqui Da sua varinha Beleza? Harry Potter Don't be Glory Foi aí Por aí vai Você vai colocando E faz uma coleção bacana Beleza? Não esqueça de fazer isso E outra coisa Depois de pronto Coloca aqui um ganchinho Para você pendurar Você pode pendurar Você pode deixar encostado Você pode pôr no pezinho Aí vai a critério E ao seu gosto Beleza? Eu vou pendurar o meu Agora que vai ficar Bom, não, não, não Bom, não, não Não, não Minha moça Olha lá Que é um cachorro latiu Deixa aí seu comentário legal Se você gostou Dá um like nesse vídeo aí Compartilha Comenta aí Que depois O pessoal quiser É facinho Vai deixar bonitinho Ficou legal E tamo junto Obrigado.